Olá eu li uma notícia de que a solidão é um grande problema hoje em dia na população cada vez mais o mercado imobiliário está construindo apartamentos para uma pessoa só de tal forma as pessoas estão sozinhas estão sozinhas por divás diversas razões não existe a solidão pelo infortúnio era um casal já idoso de repente um dos cônjuges falece então o outro fica sozinho essa ou então alguém que é vítima de algum acidente por onde ele perde a família né essa eu chamaria de solidão por infortúnio né tem a solidão culposa também né Às vezes tem gente que afasta todos outros disse a pessoa tem um tom de de tal forma tratar mal os outros tratar mal as pessoas ou de se aproveitar das pessoas de tal forma ela acaba ficando sozinha todo mundo se afasta se afasta dessas dessas pessoas eu chamaria de solidão culposa o nome que eu tô dando e também tem a a solidão a solidão espiritual aquela solidão que a pessoa se sente abandonada por Deus a pessoa sente sozinha ou por causa ou por culpa ou por infortúnio na casais que se separam e vem um grande vazio de alma como acabar com a sua solidão como tratar essa solidão o Padre Pio vai nos explicar isso hoje salvo Maria caríssimos irmãos a grande família Regina Fidei Brasil e Portugal meu nome é o dario Gutiérrez e este é o nosso programa Padre Pio E aí 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 antes a gente começar a falar da solidão a solidão espiritual por incrível que pareça talvez seja mais fácil de combater em talvez seja mais fácil mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso não esqueçam de pedir telefonar para pedir a Madonna e delegratia porque hoje 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 nós temos é também é rápido fundo tacho coisa que volta etc o adesivo do Padre Pio muita gente já pediu esse adesivo o adesivo para colocar na janela no carro naquele lugar que você quer proteger tanto que se adesivo já tá bem nós pedimos um sacerdote abençoar e tudo mais olha ele sai aqui um pedacinho dele aqui para ver como é que funciona eu não tô conseguindo fazer mais ó ele é ele é feito tal forma que ele é destacável né e só essa parte aqui é a que vai ficar aparecendo no carro né então quem ligar hoje pedindo a Madonna delegratia vai ganhar o adesivo tá bom então não deixe de fazer isso o quanto antes você pode pedir também pela pelo pelo WhatsApp né só que eu teria uma coisa para avisar vocês do WhatsApp é o seguinte muita gente entra no WhatsApp dizendo consigo falar com a central me liguem deixa o telefone etc aí quando nós retornamos a pessoa não atende mas é é muito grande o número dos das pessoas que não atendem e não atende porque talvez porque apareça o número da nossa central pessoa não conhece então eu vou colocar aqui embaixo o número que vai aparecer esse número que você tá vendo agora é o número que vai aparecer no seu telefone quando você tele quando quando nós telefonarmos para você tá bom isso aqui vale para o Brasil Portugal enfim para todos os todos os lugares né esse é o nome então quando aparecer esse número atenda porque é alguém do plantão do Padre Pio tá ligando para você tá certo então facilita muita coisa olha vou deixar esse número aqui um tempão aqui para você anota coloca na sua agenda de endereço né como dizendo assim central é Padre Pio para não confundir com o WhatsApp da Regina Fidei tá certo então você coloca lá central Padre Pio você já sabe quando toca você já vê que é aquele aquele telefone esse telefone ele é usado para ligar para as pessoas de modo que não adianta você ligar para esse telefone porque ele vai ser vai ser absorvido lá pelo pelo sistema lá em você não vai conseguir falar com ninguém mas quando você deixar o seu telefone por favor atenda se não nosso pessoal fica meio frustrado né porque recebeu alguém que quer alguma coisa porque se você deixou seu número lá que você quer e a gente não consegue estabelecer o contato tá claro isso então atenda uma chamada você que tá entrando pela primeira vez nosso site saiba que nós temos um canal repleto de histórias do Padre Pio hoje nós vamos falar dessa vamos contar um fato que o Padre Pio batia é muito nessa tecla mas nós temos histórias do Padre Pio que não acabou mais de maneira que entre lá faça sua inscrição acione o Sininho imediatamente você vai ter seu nome incluído só de fazer isso em algum com dois cliques aí você tem o seu nome incluído na missa da próxima quinta-feira e com quem você compartilhar também você vai estar incluindo também o nome na missa tá bom então vamos vamos trabalhar nesse nesse sentido bom eu fiz um pedido outro dia para nossa campanha do Rosário do Rosário do Padre Pio e as pessoas começaram a responder eu queria agradecer enormemente enormemente aqueles que respondem logo em geral são os mais generosos são as pessoas que querem fazer alguma coisa pelo Padre Pio e tratam logo de responder isso aí eu agradeço de coração porque é aquela pessoa da primeira hora que quer acudir e quer dizer eu estou aqui eu estou aqui pronto para atender o Padre Pio né isso é uma alegria muito grande mas o caminho ainda vai longe falta muita coisa mas eu queria alertar uma coisa que é importante se você que ajudar não colocar todos os seus dados corretos por exemplo se você faz uma doação colocando no sei lá um depósito bancário um pico e você não informa a sua os seus os seus dados não dá para ele mandar o texto eu quero lhe mandar eu quero te atender logo eu quero que você receba dos primeiros terços que chegarem tá bom então por favor duas coisas preste atenção nessa campanha que nós estamos fazendo ajude no que você puder se você ainda não sabe do que se trata assista ao vídeo da última quinta-feira no dia do dia de Corpus Christi às 18 horas esse vídeo foi do ar explicando a campanha tá claro e na sexta-feira ele voltou ele retornou nós pusemos novamente esse vídeo porque é muito importante nós atingimos a meta dos 20 mil terços do Padre Pio e vocês vão ver que isso tem tudo a ver com a matéria que nós vamos tratar hoje da solidão vamos tratar vamos começar então muitas vezes costumamos ouvir para alguém reclamar da solidão muitos sentem-se sós talvez você se sinta assim porém Deus colocou um companheiro fiel ao seu lado Padre Pio sempre dizia isso não esqueça de que do seu lado está quem tá o seu anjo da guarda como é que você tem se relacionado com esse companheiro fiel como é que você tem tratado do ele você fala com ele você lembra dele você o cumprimenta de manhã você reza para ele nas suas dificuldades você usa esse companheiro como dizia o Padre Pio Padre Pio dizia use seu anjo da guarda Deus criou ele apenas para você então use o seu anjo não tá com mil tarefas não compartilhado ele precisa atender esse aquele aquele outro mas você vai tem 10 ali que estão sobre custódia dele não é só você é só você é só você e ele tá aí do seu lado então se você se sente sozinho lembre-se disso é a primeira dica para nós acabamos com a solidão espiritual a primeira dica Oi e veja bem esse amigo é um amigo com quem é possível conversar o Padre Pio dizia isso é possível pedir ajuda pedir ajuda eu volto e meia peço ajuda outro dia tá precisando me comunicar com uma pessoa mandei uma mensagem a pessoa não respondi eu falei Ah peraí eu vou usar para o meu anjo da guarda e vou dizer para o anjo da guarda dá um jeito falar com o anjo da guarda da pessoa para pessoa me ligar eu mal acabei de rezar uma ave-maria recebi a mensagem da pessoa me respondendo que eu tinha perguntar e muitos já tiveram essa experiência muitos 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 nos contam aqui né e tem outra coisa também ele tá sempre à disposição para te ouvir ouvir fale com ele e para te consolar você tá numa situação difícil uma dificuldade uma tristeza abra a alma que o anjo da guarda é o melhor terapeuta que existe ele é a 24 horas de plantão não cobra nada hein é impressionante tem gente que às vezes paga fábulas para ser ouvido fala 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 e às vezes o resolve não tô dizendo que não se deva fazer terapia nada disso calma aí eu estou dizendo que você tem um terapeuta aí de plantão 24 horas por dia e você pode consolar e olha só outra coisa pode produzir esse amigo nunca vai te abandonar os outros amigos os outros amigos podem te abandonar muitos amigos já te abandonaram muitos amigos já me abandonaram não né mas hoje aguarda nunca vai te abandonar é o grande amigo e nunca vai te trair nunca vai te apoiar lá pelas costas é o amigo perfeito é mas vamos eu que diz o Padre Pio numa carta que ele mandou eles foram em 1915 o dia 20 de abril de 1915 ele mandou para filho espiritual dele a Rafaelina Tirazzi olha o que ele diz assim quando parecer que estão sozinhos e abandonados não reclamemos que não temos um amigo próximo não esqueçamos que esse companheiro invisível está sempre presente para nos ouvir e confortar e olha olha as palavras do Padre Pio que sabor que tem ouve de novo volta ou um pouquinho de novo todos os santos eram devotos do anjo da guarda mas a relação de São Pio de Petroutina com o seu anjo da guarda era única quando criança ele via o seu guardião celestial seu anjo como vi as outras pessoas do jeito que nós introduzimos outras pessoas o irmão a irmã esposa esposa os filhos Padre Pio viu o anjo da guarda dele e ele achava que todo mundo via e não tinha ideia da criança mas isso aí dentro cinco anos de idade ele virar bom então os anjos está o anjo dele estava ao redor dele como estava o pai como estava a mãe os e os irmãos os vizinhos e ele acreditava que todos viam o anjo da guarda como ele via e a intimidade entre os dois era maravilhosa depois mais tempo aquele ele descobriu quando ele tava um dia falando com o diretor espiritual dele ele estava conversando sobre a questão que o anjo disse ele disse isso aquilo é certo e o diretor espiritual diz mais me explica direito como é que é isso aí o Padre Pio percebeu mas o senhor não vê o seu anjo da guarda não só não fala com ele não ele não fala com o senhor não aí que o Padre Pio viu que aquilo aí é um fenômeno que aconteceu com ele e tal era o desejo de Deus de colocar o Padre Pio não só em contato com o anjo da guarda direto mais de na posteridade como nós estamos fazendo hoje podemos dar esse testemunho do Padre Pio aqui e aumentar a sua devoção pelo seu anjo da guarda olha como para Deus Deus pode se dizer que Deus tem planejamento de longo alcance na né não é teologicamente isso que eu tô falando não é não é não é bem assim bem bem mais complexo para Deus não tem tempo mas ele ele fazendo isso ele nos a gente conhecer essa história a gente tem mais vontade de ter contato com a jaguardo e veja só o que o Padre Pio falava dessa amizade que ele tinha com o protetor celeste dele isso aqui ele falou numa das cartas está no epistolário do Padre Pio diz assim de noite fechava meus olhos via descer o véu e abrir-se diante de mim o paraíso ele tinha uma visão toda noite e consolado por esta visão durmo com sorriso doce e feliz nos lábios e com uma grande tranquilidade no meu semblante esperando que meu pequeno companheiro de infância venha a despertar-me e desta forma rezar juntos as orações matutinas ao amado de nossos corações era assim a relação dele com o anjo da guarda você acha que o homem desse podia se queixar de solidão Ah eu fui abandonado morreu uma pessoa que eu gostava demais seu anjo agora tá aí Ah eu briguei falei com alguém e me separei não sei mais se o anjo da guarda tá aí fulano me traiu mentiu foi ingrato comigo seu anjo agora tá aí nunca vai mentir nunca vai te trair nunca será ingrato com você e agora se você não lembrar disso aí sim você vai sofrer de solidão espiritual e essa solidão espiritual não é brincadeira é a solidão dos ateus é a solidão dos agnósticos a solidão daqueles que não acreditam nada os positivistas daqueles só acreditam naquilo que vem você não é assim então você não pode sentir essa solidão espiritual se sentir e será por culpa sua é bom e o Santo Padre Pio durante sua vida teve encontros com anjos e chegou a conhecê-los bem conheceu de uma maneira melhor ainda o seu anjo custódio e estabeleceu com ele uma amizade única e ele deseja que você experimente também essa intimidade com o seu Celeste Guardião como ele foi como ele recomendou a sua filha espiritual Anitta Rodotti olha que ele escreveu para ela pelo amor de Deus e não se esqueça desse companheiro invisível e sempre presente sempre disposto a nos escutar e pronto para nos consolar Olha ele repete a mesma coisa que ele tinha falado para outra para Rafaelina hein Olha que coisa impressionante pelo amor só que ele diz pelo amor de Deus não se esqueça né ele diz ó deliciosa intimidade ó deliciosa companhia e se pudéssemos pelo menos compreender isso e olha só que convite que ele nos faz para a gente compreender e aí do seu lado só junto do meu lado então meu anjo da guarda é maravilhoso maravilhoso ele continua falando para a Anitta mantenha o sempre presente no olho da sua mente quer dizer você pode não vê-lo mas mantenha o presente e sabendo que agora ele tá aqui do meu lado tá me vendo e tem de seu lado ele tá te vendo quando você ajuda por exemplo igual pedir uma ajuda para a campanha do Rosário é ele que vai te te inspirar ajudar ou não é provavelmente é o demônio que vai te impedir também de ajudar se você puder mas se você não puder realmente não pode ele vai te consolar ele vai dizer para você não reze pela campanha eu vou fazer com que essa sua oração produz efeito uma outra pessoa que vai ajudar e vai ajudar com muita generosidade e é muito importante ter portanto hoje aguarda no olho da nossa mente estarmos continuamente falando com ele olha só continua a carta lembre-se com frequência da presença desse anjo e agradeça-lhe ore a ele mantenha sempre sua boa companhia mantenha sempre bom mas hoje aguarda não tá sempre do lado porque que eu tenho que manter a companhia do anjo aguarda se ele tá sempre do meu lado ele tá meio de castigo no meu lado não pode sair do meu lado Deus não quer que ele saia do meu lado Deus criou ele para ficar do meu lado bom então o que o Padre Pio quer dizer com isso é nosso lembrarmos disso nós sermos companheiros do anjo aguarda porque quando a gente esquece do anjo aguarda é mais ou menos como esquecer um companheiro não é um companheiro que tá aí ele entra sai não esse até não entra e sai não o pessoal ele tá sempre ali esperando você pedir alguma coisa esperando você falar com ele e você e esquece e lembra de vez em quando eu passo por um apuro para puxar rezar para o anjo aguarda às vezes até diz para o outro olha durma bem fique com os anjos e você não fica você não lembra do seu e quantas vezes acontece isso eu não tô querendo aqui fazer um exame de consciência coletivo mas cada um pode pensar em si mesmo como é que é a sua intimidade com o anjo aguarda e como é que é e a questão da solidão espiritual para você por causa dessa dessa atitude essa atitude desdei de verdadeiro desdém em relação ao anjo da guarda e o que isso pode ser muito grave muito grave e vale a pena lembrar que o nosso anjo só entra em ação se ele for convidado e abrimos o coração e o anjo não vai forçar nada e ele espera que a gente pede e ele por assim dizer discreto e ele não faz grandes coisas faz cair uma coisa saiu não sei o que você sente a presença dele ou ele aparece para você não ele espera que você convide ele espera que você abra o seu coração e ele só poderá nos ajudar na medida em que confiarmos nele tá aí pessoal esses os ensinamentos do Padre Pio eu espero que eles sejam super úteis para a gente combater a solidão espiritual que muitas vezes ela vem por causa da solidão como eu dizer aqui a solidão é o infortúnio mas a guarda também pode ajudar a solidão culposa hoje a guarda também pode ajudar e pode atuar sobre o sobre o seu temperamento sobre o seu modo de ser que afasta tanta gente de você que te deixou sozinho peça para os seus aguarda me ajude modere as minhas palavras os meus pensamentos minhas atitudes meus gestos eu tenho certeza que ele vai te atender tá aí se você quiser continuar ouvindo falar dos anjos vídeos aguarda nós vamos falar em outros vídeos proximamente mas tem um antigo que chama-se assim você pode encontrar no nosso canal o vídeo chama eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição aliás é interessante vocês verem que a descrição às vezes você abre a descrição e você não vê tudo que eu digo né às vezes tem que clicar uma flechinha que abre tudo quer dizer ver tudo aí você vê toda a descrição e ali eu coloco vários links interessantes para você poder por exemplo esse vídeo chama fale com seu anjo da guarda Padre Pio te ensina para ensinando falar com a guarda então vai completar muito isso que nós estamos falando e o link tá lá embaixo na descrição do vídeo e nós vamos rezar aqui diante da relíquia do Padre Pio a prece ao santo anjo da guarda vai daqui a pouco nós vamos colocar no telegram no site aqui no nosso canal que foi extraída do livro rogai o livro de ouro da oração do professor Edson José Reis é uma oração muito bonita em que é eu tenho certeza que todos vão gostar muito bom eu apenas termino que deixe seu like pense com com muito carinho na campanha do Santo Rosário do Padre Pio porque no dia eu quero distribuir esse Santo Rosário antes da festa do Padre Pio para isso eu já disse lá no vídeo nós temos um prazo muito curto para fabricar os Rosários e todos aqueles que ajudarem terão seus nomes inscritos da missa do dia 13 de outubro que vai ser a missa de Nossa Senhora do Rosário da Pompeia grande devoção do Padre Pio nem preciso contar porque todo mundo conhece o Padre Pio sabe a devoção que ele tinha por Nossa Senhora do Rosário da Pompeia né então vai ser uma missa especial para os que ajudarem na campanha do Rosário do Padre Pio tá certo então não esqueçam eu tô colocando aqui embaixo também na descrição o link para você assistir o vídeo que explica a campanha do Rosário e também o link para você colaborar se você for inspirado pelo seu anjo da guarda eu espero que ele inspire tá bom a gente rapidamente levantar essa quantia que parece ousada mas será que para um anjo da guarda Será que os anjos isso é tão ousado assim eu acho que se nós abrimos nosso coração ele vai nos ajudar e amanhã nós vamos ver por falar em Rosário uma história incrível Padre Pio converteu um hippie os mais os mais antigos sabe o que é hippie nós pegamos o movimento hippie imagina que o Padre Pio converteu hippie para quê para transformar um apóstolo do Rosário agora essa história que nós vamos ver amanhã vamos rezar agora em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém prece ao santo anjo da guarda e o santo anjo da minha guarda cuja proteção com admirável providência me encomendou Altíssimo desde o primeiro instante da minha vida dovos graças pelos cuidados que tiveste de mim e por uma ver deslivrado dos perigos espirituais e corporais e a voz me recomendo de novo o meu glorioso protetor defendei-me dos perigos e ajudai-me com vossas santas inspirações para que sendo fiel a elas consiga viver santamente neste mundo e gozar depois da vossa companhia na pátria vida celestial Amém nome do pai do filho do Espírito Santo Amém fazemos essa oração pela intercessão do Santo Padre Pio para que ele interceda para que a gente tem essa graça e ter essa intimidade com a guarda que Padre Pio fale com a rainha dos anjos Nossa Senhora rainha dos anjos para que ela nos dessa graça nos conceda essa graça quanta coisa não se esqueça quanta coisa o seu anjo da guarda já livrou você e você nem imagina você vai saber um céu porque ele vai continuar fazendo companhia para você no céu e só varia caí-se os irmãos da grande família Regina Fida e Brasil e Portugal fique agora com a Ave Maria por todos que assistiram esse vídeo das intenções de cada um por pelos que sofrem na Ucrânia pelos que os católicos estão sendo perseguidos na Ucrânia e não se esqueça depois tem a benção do Padre Pio e não se esqueça da nossa campanha mais um para o Padre Pio não deixa de fazer apostolado só varia e até amanhã a Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém em nome do Padre Pio e do Filho e do Filho e do Espírito Santo e com você sim ser o dado Jesus e Maria hoje sim e boa noite a todos Amém 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 Amém.